Os deputados e todos os funcionários do Parlamento realizaram testes à Covid-19. Os parlamentares, funcionários e agentes de segurança no órgão legislativo estiveram sujeitos a testes ao novo coronavírus. Esta terça-feira é o segundo dia que o pessoal de saúde efetuou testagem. A partir desta quinta-feira, todos os presentes no Parlamento são obrigados a medir a temperatura corporal. As autoridades de saúde procederam também testes ao chefe do governo e os membros do Executivo. Os resultados confirmaram que ninguém deles testou positivo.